Vem aí a Netflix do sertanejo, rapaz! Será que presta? Gira a vinheta! Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou A outra bonita! Bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Vai ter série da Maria Mendonça E a gente vai explicar aqui pra vocês O que que vai acontecer E também comenta no final deste vídeo O que que você achou sobre esta novidade? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Fortalecer aqui a nossa família A gente quer chegar a 240 mil inscritos E contamos com a sua ajuda, beleza? E segue a gente lá no Instagram Que tá passando aqui embaixo Eu e o Miller nos deparamos essa semana com uma série Sobre funk do Netflix A série Sintonia Que nós dois gostamos muito de assistir E aí, diante daquela série Que a gente gostou muito, retratando a vida do funk A gente pensou, poxa O funk é forte no Brasil Mas o sertanejo também tem a sua posição ali É até mais forte que o funk E não tem nenhuma coisa assim semelhante Nenhuma série que leve você assim Pra conhecer mais a história do novo cantor De um cantor que tá tentando ir no mercado Só que... Uma notícia essa semana Que vai vir aí uma Netflix do sertanejo A gente ficou imaginando por que, né? A Netflix não poderia apostar em um documentário Sobre algum cantor Porque o sertanejo é o ritmo número um, né? Sim E aí veio a notícia que a Globo, rapaz Ela mesmo Ela fez uma aí pro sertanejo A Globo Play, pra quem não sabe É um streaming aí De... Que fala... Que mostra os programas da Globo e tudo mais E ela fez uma parceria com a Som Livre Onde os artistas da Som Livre Vai ter bastidores de DVDs, documentários e etc Lembrando, gente, que a Globo não fez isso pelo sertanejo, tá? Já vim aqui falar pra vocês Porque a Som Livre é dela Então ela só tá ganhando dinheiro em cima do ritmo Só isso, dos artistas Só isso, gente Ó, e posso falar pra vocês? Eles não vão trabalhar uma série sobre sertanejo Eles vão fazer algumas transmissões de DVDs que já foram gravadas Inclusive, eu vi Terra Sem Cep do Jorge Matheus Que pra mim já não tem novidade nenhuma Já passou já o DVD Sobre Marília Mendonça Vai ter sobre o Projeto Viva do Luan Santana Sim, vai ter a estreia do Projeto Viva, o DVD do Luan Santana Vai ser pela Globo Play Eles vão lançar com antecedência E também vai lançar uma seriezinha, né? Vamos se dizer Sobre os bastidores do DVD Da construção do palco E os bastidores, entrevistas e tudo mais Também sobre o novo Projeto da Marília Mendonça Já está confirmado na Globo Play É algo legal A gente critica, sim Mas é algo legal É uma iniciativa já É legal Lógico Que a gente baixa na Globo aqui quando eles erram Mas é legal a gente também valorizar Quando eles acertam Prol do sertanejo E pra mim isso é um acerto Não é pro sertanejo É pros artistas da Som Livre Mas é legal É algo diferente, sabe? Então eles vão mostrar sobre os bastidores Do projeto também da Marília Mendonça Estive de todos os cantos Então eu acho que é maneiro isso, sabe? Futuramente eles poderiam fazer Um documentário sobre a carreira da Marília Mendonça Sobre a carreira O Gustavo Lima está na Sony agora, né? Sobre a carreira do Lan Santana É legal, sabe? E eu acho que falta isso no sertanejo Sim Só que eu acho que a parceria com a gravadora Talvez não seja algo muito legal Porque você fica refém ali Só de alguns artistas E aí pede o Gustavo Lima Que é um artista que tem muita história pra contar Dá pra fazer um documentário top Aí vai deixar pra Netflix, né? Que se a Netflix pega Vê que tá dando certo Vai chamar o Gustavo Lima Pra lançar um... Um documentário Um documentário Eu acho que série fica mais caro, né? Documentário igual do Daniel Que teve Que teve nos cinemas Eu acho que ficaria mais viável Que seria mais interessante Ter no Netflix Sim E falar sobre a história do sertanejo É legal Mesmo assim eu ainda prefiro Que fizessem mesmo Tipo uma série mesmo Uma história, uma ficção Com base em histórias reais do sertanejo Ou, por exemplo Não necessariamente contar a história De alguém já estourado Mas fazer ali Demonstrar como que é Que o artista pequeno Chega a nível nacional Começa ali compondo Seria muito legal Uma coisa atual Atual Não precisa fazer igual Dois Pílios de Francisco Que foi da dupla Igual, é muito legal Dois Pílios de Francisco É muito massa, saca? Só que agora ia ser legal Também fazer uma série Basada Bem recente, né? Da Marília Do Gustavo Seria massa Ia ser legal E aí, galera O que vocês acharam Da novidade Dessa sugestão, né? Que a gente está dando Eu acho que seria Muito interessante Comenta aí, rapaz Quem sabe a gente não escreve O roteiro E manda pra Netflix E eles na prova Igual com o Dizila A gente está sonhando aqui Deixe o dedo no like Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo novo, hein, rapaz Então confere aí Se inscreve no canal Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho E aí, você vai acessar o Globoplay Pra assistir os treinos de sertanejo Tem que assinar Não é só acessar É, assinar, né? Tem que pagar pra Globo Ou você é hashtag Globolition Vem cair a dúvida O questionamento, não é mesmo? O que? Ó